Olá, eu sou a Vilma, sejam bem-vindos ao canal Dons da Vovó. No vídeo de hoje vou te ensinar a fazer uma rosinha DVA, a mais fácil que você já viu. Com elas você pode fazer de várias cores e fazer lindos trabalhos, assim como esses. Uma ideia incrível para o dia das mães. Com essas rosinhas eu fiz esses arranjos aqui em formato de xícara. Se você não assistiu, vou deixar aqui o vídeo, aqui no box de informações. Gostou da ideia? Vamos então aprender? Eu vou ensinar você a fazer essas florzinhas aqui, essas mini rosinhas. Olha, muito facinho de fazer. Inclusive, a ideia eu já ensinei aqui no meu canal. Essas florzinhas aqui, onde eu ensinei a fazer essas canetas aqui. Olha só que fofura! Uma ideia muito legal também, para você dar também de lembrancinha agora para o dia das mães. Olha só! É a mesma florzinha, tá? Se você quiser aprender como fazer essa caneta aqui, eu vou deixar o link desse vídeo aqui no box de informações também. Então, para poder fazer aqui essa florzinha, você vai precisar de seis pétalas. Eu estou usando seis, porque esse EVA meu aqui, ele é um pouquinho mais grosso. Se você for usar um EVA um pouco mais fino, você usa oito pétalas, tá? O molde da cada pétala é essa daqui, olha. É um coração. Olha, um coração que eu fiz aqui de quatro centímetros. Eu fiz um coração e cortei aqui só essa parte aqui de baixo, olha. Cortei a parte de baixo e fica o molde das pétalas, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai cortar, olha, seis vezes no EVA da cor que você escolher. Eu escolhi esse EVA branquinho aqui. Você vai fazer assim. Vai passando cola aqui na pontinha. Olha, olha que simples que é fazer essa rosinha aqui. Eu acredito que é a rosinha mais fácil de fazer, olha. Certo? Então, você vai passando cola aqui. Em todas as pontinhas e vai unindo, olha. Olha, olha que simples. Lembrando que eu vou deixar aqui no box de informações outros vídeos onde eu ensino a fazer a caneta que eu acabei de mostrar. E também onde eu ensino outros trabalhos feitos com rolinhos de fita adesiva, tá? Então, olha só que bonitinho, que fácil que é. Aqui eu tenho um palito de churrasco que eu cortei aqui na medida de sete centímetros. O que que eu vou fazer, olha. Vou passar cola aqui, bem aqui na pontinha, olha. E vou aqui colar esse palitinho, ó. E aqui eu vou enrolando. Olha, eu vou enrolando. Vou aqui enrolando. Olha que simples que é fazer essa rosinha. Olha, você vai enrolando. Certo? Se você quiser fazer uma rosinha maior, é só você aumentar a quantidade de pétalas, tá? Pra esse arranjinho aqui, eu tô usando seis. Olha, então, ficou assim a nossa rosinha. Olha só que bonitinha. Pra fazer, modelar essa rosinha, pra poder ficar um pouquinho mais aberta, você vai fazer o seguinte, olha. Aqui eu tenho um ferro. Esse ferro aqui já tá quente. Eu vou posicionar aqui, olha. Deixa eu mostrar aqui pra você como que eu faço, olha. Vou posicionar aqui. A pontinha aqui, a parte de cima aqui da minha rosinha, olha. Vou aquecendo e com a própria mão aqui, agora eu vou modelando. Vou abrindo assim, olha. Olha que simples que é. Certo? E ficou assim, abertinha. Pra sépala, eu tô usando esse modelinho aqui. Eu também vou colocar aqui no ferro. Vou esperar estufar aqui um pouquinho, olha. Pra poder fazer a minha sépala. Ó, tá levantando. Agora aqui eu vou pegar com cuidado. Olha. Vou aqui modelando. Olha. Enquanto tá quente, você vai modelando. Olha como vai ficar. Certo? O que que você vai fazer? Você vai agora com a ponta de uma tesoura, ou até mesmo com o palito, olha. Você vai fazer um furinho aqui assim. Vai passar cola aqui, olha. Aqui na parte de baixo aqui, da florzinha. E vai colar aqui a sépala. Olha. E já está aqui prontinha aqui a nossa florzinha. Olha, eu usei aqui sete florzinhas pra poder fazer o nosso arranjinho, tá? Aqui a argila. Agora a gente só vai posicionar agora as florzinhas aqui dentro, olha. Então, você vai posicionando assim, dessa maneira, olha. Coloca aqui seis aqui em volta do nosso arranjinho. Olha. E aqui no meio, você vai colocar uma também, olha. Olha só que gracinha que ficou com essas florzinhas aqui, com essas rosinhas branquinhas. Agora aqui, eu estou usando aqui uns galhinhos artificiais, que eu vou colocando aqui assim, olha. Pra poder encher aqui mais o nosso arranjo e ficar mais bonitinho ainda. Olha. Essas folhagens aqui, eu comprei aqui nessas lojas onde vende flores artificiais, são bem baratinhas, tá? Aí você pode comprar e fazer bem bastante. Olha, gente. Olha só que gracinha a nossa peça já finalizada. Só que fofura que ficou essas florzinhas, que você pode fazer de várias cores usando retalhos de EVA. Eu espero muito que você tenha gostado. Fica com Deus e tchau, tchau.